Artes Grand é marmoraria e tem um showroom, aliás, parabéns pelo showroom, viu Rafael? Obrigado, Yuri. É um showroom diferenciado para você conhecer as novidades e o que tem de melhor no mercado. Primeira linha sempre, né Rafael? Sempre, só produto de primeira linha. Arquitetos, decoradores já conhecem o Rafael e a equipe dele, só que se você está querendo fazer orçamento aí para a sua cozinha nova, um projeto diferenciado, um painel na parede que muita gente está usando agora pedra, né? Exatamente, painéis, sua cozinha, sua área gourmet, fazemos cuba esculpida, que está super em alta agora. Quer ver uma sugestão? Quartzo branco, olha como ele fica bonito. E a promoção do metro quadrado? Continuando a mesma promoção da campanha passada, 1290 ao metro quadrado. Na sua cozinha, que é o Granito Preto São Gabriel, esse aí é o clássico, né? E tem promoção. Exatamente, continuamos também com a promoção de 490 ao metro quadrado. Quer conhecer mais? Aqui na Avenida do Oratório 3726A ou entre no site para conhecer, né? www.artesgran.com.br E é o melhor preço!